Para nós é uma enorme satisfação poder estar realizando hoje esse dia de campo para os produtores rurais nossos aqui do município de Alto Garces. Estamos realizando o dia de campo da bovinocultura de corte, que é uma das cadeias que nós atendemos ao longo do estado, uma das 14 cadeias que nós atendemos, para um grupo de produtores, um grupo dos 3.600 produtores que a gente atende. Então nós estamos personalizando um dia de campo para os produtores aqui do município de Alto Garces. O evento hoje, nós vamos estar abordando três estações. Nós vamos estar falando sobre primeiros socorros na zona rural, como que a gente faz esses primeiros socorros. E primeiros socorros vai falar um pouquinho sobre obstrução de vias aéreas, os próprios primeiros socorros, como que a gente trabalha também. Então vai ser bastante interessante esse tema. Nós estaremos falando também sobre nutrição de bovinos de corte, algumas especificações de formulação de ração, consumo, estimativas de consumo. Falaremos também sobre manejo de tropa, que é um outro item importante de manuseio desses animais, de o que é esse primeiro contato com esses animais que a gente vai estar trabalhando ali. É um dia de campo mesmo para os produtores rurais. A gente fica super agradecido de quando a gente faz um evento desse, se os produtores comparecem a esse dia de campo nosso. O SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, então nós temos sim de levar conhecimento ao produtor rural, ao homem do campo. E nada melhor, além da assistência técnica, dos treinamentos, do curso de formação profissional rural, dos programas sociais, nós também fazer esses eventos, igual ao dia de hoje, que é o dia de campo, para a gente trabalhar um grupo, os grupos de produtores trabalhadores no coletivo. O individual, a gente trabalha, a técnica de campo visita as propriedades uma vez por mês, então ela passa um dia em cada propriedade, fazendo essa consultoria para os produtores individuais. A gente percebe mesmo que o SENAR tem todo esse trabalho voltado ao produtor, a gente sabe também, muitas das vezes, talvez pouco divulgado, né, sobre essa questão, sobre esse trabalho. Além desses dias de, tem esse cuidado particular com o produtor rural. Exatamente. Então, assim, é personalizar um atendimento exclusivo ao produtor, através da assistência técnica, seja ela através dos cursos. Então, já gostaria aqui de reforçar que, caso algum produtor queira assistência técnica, procure o sindicato rural. O sindicato rural vai estar levantando essas demandas para verificar a formação de grupos. No nosso caso, da bovinocultura de corte, nós trabalhamos com um grupo de 15 produtores, mas nós temos capacidade de atender mais outro grupo aqui no município, então, caso tenha interesse, procure o sindicato rural, para a gente estar formando esse grupo e, posteriormente, atendendo os produtores. Então, vamos lá, vamos lá.